Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor, amor Amor E prazer em todos os testes da cama Que isso me derrubou de ver Um amor foi difícil Mas sempre eu vou me chamar E nada pode me apagar E eu sei que descobri o amor Na cama da chance Fazer em todos os testes da cama O amor foi difícil Uma hora uma luz De repente eu vou me chamar E eu sei que essa é o futuro Sempre vai se dar E uma hora uma luz De repente eu vou me chamar Hoje eu te canto em um novo Que se bate em um mar Um amor ao mar Que a fé se bateu Eu te quero em um novo Sem que não me faz Um amor ao mar Que a fé se bateu Eu te canto em um novo 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 Eu te canto em um novo